Em Grande Homenagem Em Grande Homenagem Catalão é terra da bondade Tem bons trovadores, povo de verdade Tem que ir do rio e eu fiz amizade Visitei umas e fui a trindade Terra abençoada pela divindade Senti pra rever de inatividade Passei sandelenas de arroz à vontade Saí Nova Aurora e eu deixei saudade Foi onde eu passei a minha mocidade Cidade Goiás é terra das minas A ex-capital das lindas meninas Passei por Morrinho, depois Pontalina Curitiba alegre e eu fui a cromina São terras do gato que o estado domina Cachoeira dourada, Goiás ilumina Pra ver as riquezas fui em Cristalina Fui por Angato, Formosa e Planaltina Vai para uma, é rica em disciplina O futuro do estado está em Aragua e Vida Cidade de Anápolis é bem conhecida É a Manchester goiana mais bela e querida Também goianésia, a zona enriquecida Caldas novas séries não ficou esquecida Orgulho é Goiânia, a capital florida Com lindos jardins e lindas avenidas Com seus arvoredos e belezas mil Terras pincadeiras, seu povo é gentil Sem por cobertura, o céu por ganil Goiás é o centro do nosso Brasil